Olá, você é nosso principal convidado para o primeiro seminário de Marketing Político e Eleitoral de 2016. Vai acontecer na capital de Roraima, Boa Vista, no Hotel Aipana Plaza, sábado, dia 16 de janeiro, a partir das 9 até às 5 da tarde. Eu, com a experiência de 25 anos em consultoria política no Brasil e na América Latina, estarei apresentando as grandes novidades a respeito de conversão de votos pela internet, opinião pública, mobilização, comunicação e política. Comigo estará o vice-presidente da Ordem dos Advogados de Manaus, Marco Aurélio Schoi. Ele estará com um painel único e exclusivo tratando de assuntos a respeito de direito eleitoral. Assim, ficou completa uma grade programática que você não pode perder. Marketing político, eleitoral e direito. Tudo isso em um grande dia, aonde a sua participação é o mais importante. Olha, neste momento, inscreva-se aqui. Este endereço eletrônico lhe dará acesso a vagas limitadas. Apenas 100 vagas. Aproveite e inscreva-se agora. Ou ainda, você também pode ligar para este telefone que está aqui no vídeo. Aproveite, não perca. Primeiro Seminário de Marketing Eleitoral em Boa Vista, Roraima. Sábado, dia 16 de janeiro de 2016. Aproveite, faça tudo com técnica e estratégias vencedoras. 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 Aproveite, faça tudo com técnica e estratégias vencedoras.